Hoje nós temos a prisão de quem matou, de quem mandou matar e quem não deixou investigar. Porque é por isso que nós ficamos seis anos nessa angústia sem saber quem mandou matar a Marielle. É importante que a gente saiba que a delegacia de homicídios durante esse tempo da Marielle foi o verdadeiro escritório do crime. Ninguém dos matadores famosos do Rio de Janeiro, que vira série no Rio de Janeiro, foram investigados por essa delegacia de homicídios. Apesar de a gente saber do quanto bons policiais existem no Rio de Janeiro, mas que foram impedidos de investigar corretamente esse caso da Marielle. Chegamos à resposta e é isso que a gente precisava e a gente segue durante esse dia conversando.